Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Cuidar bem do bichinho e dar muita atenção É garantir um fiel amigão Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Cuidar bem do bichinho e dar muita atenção É garantir um fiel amigão Todo cachorrinho precisa de carinho Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Todo cachorrinho precisa de carinho Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Cuidar bem do bichinho e dar muita atenção É garantir um fiel amigão Todo cachorrinho precisa de carinho 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 Pra quando ele crescer virar um cachorrão legal Cuidar bem do bichinho e dar muita atenção É garantir um fiel amigão É garantir um fiel amigão E aí